Aos Jovens do Mundo Eu lhes diria que também me aconteceu Até ouvir a mensagem que para sempre me mudou Eu lhes diria para escutar com atenção A palavra que é o verbo do mesmo Filho de Deus Evangelizar o mundo é o nosso dever Evangelizar crescendo na fé Evangelizar o homem sem olhar a sua pele Apenas sentindo que é o meu irmão Que é o meu irmão Que é o meu irmão Como eu sou de Cristo E Cristo é o bem Que não existe nada Que te dê tanta alegria Nem de noite nem de dia Como espalhar a fé Hoje os jovens do mundo deveriam encontrar A cidade dos pobres, o caminho e a verdade E o exemplo de Maria que é a estrela universal Anunciando em toda a parte que o amor nos salvará Eu lhes diria para abrir bem o coração A mensagem de Vicente à sua obra e missão Eu lhes diria para escutar com atenção A palavra que é o verbo do mesmo Filho de Deus Evangelizar o mundo é o nosso dever Evangelizar crescendo na fé Evangelizar o homem sem olhar a sua pele Apenas sentindo que é o meu irmão Que é o meu irmão Que é o meu irmão Como eu sou de Cristo E Cristo é o bem Que não existe nada Que te dê tanta alegria Nem de noite nem de dia Como espalhar a fé Evangelizar o mundo é o nosso dever Evangelizar crescendo na fé Evangelizar o homem sem olhar a sua pele Evangelizar o homem sem olhar a sua pele Apenas sentindo que é o meu irmão Que é o meu irmão Que é meu irmão Que é meu irmão Que é meu irmão Como eu sou de Cristo E Cristo é o bem Que não existe nada que te dê tanta alegria Nem da noite nem do dia Como espalhar a fé